Aqui pessoal, 6 horas e 31 minutos, mais um ônibus alternativo foi assaltado na BR-101. Foi a linha Aracaju-Itaporanga. Segundo a polícia, uma passageira pediu para descer no povoado Pai André, quando os bandidos subiram e levaram os pertences dos passageiros, do cobrador e do motorista. Eles escaparam, tá, os bandidos, e a polícia não tem pistas ainda dos assaltantes.